O PROCON e a Defesa Civil realizaram hoje mais uma ação no centro aqui da capital. A fiscalização foi para observar o cumprimento da decisão judicial que suspendeu o funcionamento de vários segmentos da economia. A fiscalização tem sido realizada em conjunto, PROCON e Defesa Civil Estadual com o apoio da Polícia Militar de Sergipe. Pelo segundo dia consecutivo, representantes dos órgãos percorreram o calçadão do centro de Aracaju e comércios localizados nas ruas que ficam no entorno, que também foram alvo da fiscalização. O trabalho tem como objetivo garantir o cumprimento da decisão judicial que suspendeu a flexibilização da fase laranja do plano de retomada da economia sergipana. No sentido de fechar aquelas lojas que estão desobedecendo a decisão judicial, que nos remete à fase laranja. Essas lojas precisam ser fechadas. E a gente está conversando com todas essas lojas dos proprietários e todos têm atendido a decisão judicial nesse sentido. Hoje não foi encontrado nenhum estabelecimento que não pode funcionar aberto. Então, hoje, os estabelecimentos cumpriram rigorosamente o decreto e a decisão judicial. Mesmo com a maioria das lojas fechadas no centro comercial, a circulação de pessoas é grande. Comportamento da população que tem preocupado, já que pode refletir no aumento do número de casos da Covid-19. A população, eu acho que ainda não tem consciência que é muita gente aqui na cidade, no centro, não sei fazendo o que. É muito preocupante essa vinda dessas pessoas para aqui para o centro da cidade. O uso da máscara é obrigatório em Sergipe. Mas ainda é comum os flagrantes de pessoas que não usam o acessório fundamental para proteção e combate à disseminação do vírus. Também não é raro encontrar pessoas usando a máscara de forma errada, muitas vezes pendurada no pescoço. A gente também, quando está presente, a gente aborda o cidadão e pede para que ele faça o uso correto da máscara, que ele se proteja e que, de fato, o risco que ele existe é iminente. Então, é muito importante a gente não facilitar. O pessoal ainda brinca com a saúde, né? Muita gente sem máscara aí.